Ela já arrasaram na Blue Space, recentemente foi no programa Silvio Santos, que foi um arraso. Daqui a pouquinho eu vou falar quem são. Produção, solta o vídeo, acho que é melhor. Solta aí! Dangers Tiago e Vinícius são maquiadores, cabeleireiros e formam a dupla de drag queens mais famosa do Brasil. Eles se conheceram na extinta Boat Cats e há mais de 20 anos criaram a icônica dupla as Dangers. Suas drags trazem o estilo do ano 1930 a 1960, inspiradas nas performances de Marilyn Monroe, Carmen Miranda, Elizabeth Taylor, entre outras. Sempre uma delas loira e a outra morena. De vez em quando ruivas, mas sempre impecáveis em seus penteados, maquiagens e figurinos. Há muitos anos atrás, ganharam o concurso Duelo das Divas em Curitiba. E depois o crescimento dessas artistas nunca mais parou. Elas já fizeram shows pelo todo o Brasil e fora também, em Las Vegas, Berlin, Hollywood, já participaram do Teleton, já participaram de filme, já fizeram diversas apresentações na boate, Blue Space, enfim. Elas são sucesso por onde passam. Você sabia que as Dangers participaram da novela das nove, na Globo? Sim, também do programa Amor e Sexo. As Dangers hoje, somente no Instagram, possuem mais de 100 mil seguidores. Mais de 50 mil no TikTok. 30 mil pessoas no Facebook. Possuem um canal no YouTube e possuem vídeos nas redes sociais com cerca de um milhão de visualizações. Que deixam seus fãs loucos com suas montações. Por isso, estão aqui hoje para receber esta homenagem como Influencers. No prêmio Orgulho Curitiba, LGBTQIA+, Tony Reis. A Paisana, gente, a Paisana. Gente, muito obrigado. A gente veio, assim, disfarçado. Mas, hoje em dia, a gente decidiu e preferiu trabalhar com as Dangers 95% digitalmente. Mas, há 20 anos atrás, a gente começou, a gente já esteve aqui no palco muitas vezes. No Brasil todo, a gente já fez muito show. E eu queria dar uns parabéns muito grandes e que todo mundo respeitasse o trabalho de uma drag queen. Das meninas novas que estão aqui fazendo a cena de Curitiba brilhar tanto, tanto quanto nunca. Estamos. As trans. Eu escuto sempre, assim, as minhas contemporâneas. As meninas sempre falam assim, hoje em dia é fácil ser drag, né? Hoje a gente pede um apocalírio. Tem muitos tutoriais na internet. Então, mas todo mundo esquece que carisma, dom, cara de pau, a gente não acha em qualquer site por aí, né? E... Muita coragem. Muita coragem. E... É isso. Nossa, gente, olha! Tia Guete falou bastante. Geralmente, eu não falo assim, estava inspirado, emocionou. Muito obrigado pelo vídeo. Gente, eu amei ali, meu olho também deu uma alacamejada. Eu também sou difícil de chorar, eu sou tudo na quenta. E a gente só quer agradecer, todo mundo da produção. Tony Rey, isso é uma inspiração pra gente. Que na cena a gente faz 20 anos de Ginger, 21 anos de casados. Tanta pessoa que começou antes que a gente. Tem tantos nomes que eu gostaria de falar. A Tina, primeira vez que a gente foi numa boate, a Tina estava lá, recepcionando. Ela continua do mesmo jeito, a mesma pessoa. A Brigitte Balier, que a nossa primeira montaria foi na casa dela. A nossa primeira roupa, ela que fez. E aquilo pra mim foi uma inspiração muito grande. Eu achei incrível ela fazer a costura. E eu fiquei muito assim, tipo, inspirado com aquilo, pensando que eu preciso costurar também, porque não vai ter como eu ficar pedindo roupa pra Brigitte. Faz mais uma roupa pra mim. Faz isso. Né? Vida de drag é corrida. Então, aquilo me inspirou a costurar e fazer nossas roupas. Enfim. Então, foi uma inspiração. Obrigado, Brigitte, por tudo. Né? Você foi nossa madrinha. Então, eu nunca esqueço daquele dia, a inspiração. Né? A gente tem os mesmos gostos. Meryl e Carmen. Isso nos atraiu. A pessoa da produção, a Yasmin. Que, pra gente, a gente tá conhecendo ela, né? Não temos tanto contato, assim. Mas a gente percebeu que é uma pessoa muito querida, maravilhosa. Muito dedicada. E ela manda uma mensagem tão... Você percebe que ela gosta do que ela faz, né? Tem muitas coisinhas pra gente. E a sensação que me deu aqui assistindo hoje foi a sensação da época lá do 2001, da Cats. Daquele show. Você sabe, sim. Começou bem antes que eu. 20 anos antes, você já tava lá. Então, foi uma sensação muito gostosa hoje, vendo shows aqui das meninas. Parabéns pra Pó, que eu fiz um show lindo. Ah, velho, é. A gente conhece a Mendes lá de trás. Ninguém quer que eu falo isso, né? Mas eu tenho que falar. Desculpa se eu esqueci alguém, mas todo mundo é importante pra gente. E eu acho que é isso, né? Obrigado, gente. Eu queria falar mais uma coisinha. Hoje eu tô... Foi assinado com a Mulha da Vitró. Eu queria agradecer também hoje das mães, né? E a mãe do Rick tá aqui, minha sogrinha. Maravilhosa. Minha mãe, Pritibana. Oi, beijo. Minha tia, Marlinda, por aí. E dizer que tudo que a gente passa nas nossas redes sociais, que uma drag pode ser se você quiser. Um casal de drag pode mostrar pro mundo que a gente pode ser feliz junto, que todo mundo tem que ver mesmo que a gente é muito feliz. E dizer que Marisa, minha sogrinha, você faz parte muito grande dessa nossa vida e que eu queria também homenagear você essa noite. Beijo, mãe. Obrigado por ter comprado o meu primeiro salto e foi comigo na loja comprar ainda. Mais aplausos, pessoal. A Ginger!